Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E hoje, minha gente, eu vim aqui, né, pra fazer um vídeo de faxina que eu já tô tentando fazer há três dias, entendeu? E vim explicar aqui pra vocês também porque que eu sumi, né? Parece que, sabe assim, eu entrei no portal mágico e desapareci de repente. Vamos lá começar aqui essa limpeza dessa casa que tá o Odobarogodó. Eu comecei esse vídeo aqui, minha gente, em um belo dia de sol, né? Você olha pro céu, tá tudo limpo, não tá chovendo, não tá acontecendo pelanca nenhuma, mas a energia resolve faltar de repente, sabe assim? Toda vez, no mesmo horário, às 10 horas, a energia pifa. Então, tipo assim, eu falei, vou fazer um vídeo de faxina, né? Que, tipo assim, tem muito vídeo, assim, de faxina com o meu canal, aí eu tenho que limpar a casa mesmo, então eu tenho que fazer. O que acontece? Eu comecei nesse dia aqui, né, mulher? Assim, bem plena, bem bela, limpando aqui, né? Trouxe todas as vasilhas, né? A montanha, o monte de Everest. Aí o homem, ele me mostra num videozinho velho, que toda vez ele fica me mostrando um vídeo, entendeu? Enquanto eu tô fazendo minhas coisas. Aí eu pego, né? E vou lavando os copos, lavando os pratos, lavando os trens, tudo, né, menina? Aí o que acontece, mulher? Todo ano acontece esse estranho aqui nessa fazenda, da energia ficar indo e voltando, indo e voltando o tempo todo, picotado, sabe? A gente pensa que a gente vai usar energia, assim, um tiquinzinho aqui, um tiquinzinho lá, entendeu? Toda vez acontece essas coisas aqui. E me prejudica demais, porque eu tenho que gravar, né? Aí o que acontece? Eu começo gravar, e aí consome muito a bateria do celular, e depois tem que editar e tudo mais, aí acabou o celular descarregando, aí a vez precisa pra fazer outra coisa também, outro negócio aí, pega e... E eu pego e paro de gravar, entendeu? Porque a energia vai embora. Então, por isso que eu sumi, desapareci do mapa, né, mulher, por conta disso mesmo, porque, né, o celular tava sempre descarregado, não tinha energia pra tá carregando o celular e tudo. A gente ficou no escuro um tempão, e quando esse povo vem, minha gente, é depois de, sabe assim, não sei quanto tempo que eles vêm pra poder tá olhando esse trem, pra poder tá arrumando as coisas, porque nem fazendo é assim. Eles vêm, né, é a hora que eles querem. Não é só a gente aqui, não. Os outros vizinhos também ficou tudo sem energia, né, minha gente? Sem energia elétrica, nas casas dos vizinhos, todo mundo tava sem energia, entendeu? Então, por isso que eu sumi aqui, né, menina? Nem respondi também os comentários, não teve como responder, não teve como eu ficar postando outros vídeos também no Instagram, nas outras redes, respondendo também no Instagram, essas coisas assim também, entendeu, minha gente? E aí, né, mulher, tava usando a rede de dados do telefone, né, querida? Aí, o que acontece? Não vale nada também, assim, porque é bem ruim a rede de dados aqui, é bem complicado, entendeu? Aí, o último vídeo que eu postei, eu tive que ir lá na minha casa, na obra, pra poder tá postando, né, minha gente? E foi isso. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Essa semana, pra mim, não foi assim, nossa, que semana maravilhosa, deu tudo errado, as coisas, entendeu? Tudo errado aqui, pra mim, os negócios. Foi dando tudo errado, havendo uma complicação, os trem, tudo aqui na minha vida. Agora mesmo, a pia tava ali coisando tudo, entupiu os negócios tudo ali fora. Eu tinha que tá saindo pra poder tá vendo o que que tava acontecendo, que tava transbordando ali o negócio do esgoto ali, que tem ali fora. E aí, eu tava tentando desentupir com um pedaço velho de pau, um pedaço de mangueira, depois um pedaço de fio, menina, entendeu? Aí, o que acontece? Eu peguei e continuei lavando aqui minha louça. Falei assim, vou terminar esse trem aqui, né, mesmo que não dê pra poder terminar de fazer a faxina na casa toda, eu vou terminar, pelo menos, lavar essa louça aqui. E aí, nos outros dias, né, minha gente, eu vou coisando, né, vou ajeitando. Então, mulher, assim, as pessoas que têm o sonho de vir morar no meio do mato, né, na roça, você tem esses contras, né, tem os prós e tem os contras, né, de morar no meio do mato, morar na roça, o que acontece? Faltar energia, minha filha? Não sei se aí no interior, na cidade de vocês, no meio dos matos aí que vocês moram é desse jeito, mas aqui, às vezes, é três dias pra energia voltar, que esse povo é pra poder tá arrumando, pra poder tá coisando, né? Três, quatro dias que a gente fica sem energia, às vezes, né, não sei. Alguns milagres de Deus acontecem deles vindo no mesmo dia arrumar, mas no outro dia já pifa de novo a energia elétrica, entendeu? É tipo assim, se você se acostumar, né, mulher, com os perrengues da roça, fica tudo bem, tudo na paz, tudo maravilhoso, né, que é uma paz, um silêncio, é bom demais, né, e tudo mais, várias coisas, né, que são boas também. Mas tem vários contras também, né, minha gente, que esse negócio é energia. Tem também, se você precisar de alguma coisa, você tem que ir longe na cidade pra tá comprando. Não tem padaria perto, não tem isso, não tem aquilo, você tem que fazer esses papos, tem, senão você morre seca de fome. Esses são os contras, entendeu, minha gente, mas é a vida do cidadão brasileiro de trabalhador rural. Aí aqui tava desentupindo o trem com esse pedaço velho de fio, entendeu? Entupiu, foi tudo a pelanca aí. Laguei tudo pra lá, não fiz mais nada, né, minha gente, aqui. Era outro dia já, cinco horas da manhã, que a gente levantou pras crianças irem pra escola, né, mulher. Eu tava aqui só a capa do Batman, né, toda malacabada, véia, entendeu, minha gente? É desse modelo, né, que a cidadã acorda, assim, né, linda e bela, enfim. As crianças foram vestindo seu lindo uniforme, sua roupa de ir pra escola, organizando as mochilas e tudo mais, calçando tênis, arrumando, arrumando os dentes, né, minha gente. Pontas para o primeiro dia de aula delas, né, todas emocionadas, com frio na barriga, calçando o seu trenzinho ali e tudo mais, né, e o que aconteceu? O motorista não veio. Eu dei mensagem no motorista perguntando se ele iria vir e ele pegou e falou que não viria. Eu falei assim, o que aconteceu, querido? Depois de, quando passou, sabe assim, tipo, as crianças se arrumou, levantou cinco horas, se arrumou, aí ficaram aí esperando, né, o motorista e tudo mais. Aqui, gente, já tava dando continuidade na organização da casa, né, minha gente? Aí eu peguei e comecei aqui pelos quartos, pra depois eu seguir, né, até, né, lá pra cozinha, pros outros treinos, pros outros cômodos da casa. Aqui também eu já tava esperando que a energia iria faltar, porque tava ventando demais da conta. E aí, mulher, a energia toda vez dez horas, você poderia contar aqui, dez horas ela iria pifar. Aí eu já tava aqui organizando todo esse quarto aqui, e aí, como eu tava falando... Mandei mensagem no motorista mais ou menos umas seis e dez por aí da manhã, né, porque eu falei assim, nossa, demorando demais, esse homem não vai vir não, é buscar essas crianças? Aí o que aconteceu? Deu seis e vinte, seis e meia, as crianças todas prontas pra poder ir pra escola, e nada, e nada, e nada, mandei mensagem no grupo, o homem não respondia, ninguém falava pelanca nenhuma, eu falei assim, gente, que absurdo, que que é isso? Será que vai cair o dedo do ser humano se ele simplesmente responder a mensagem falando que não vai vir? Aí tá, esperei, 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 quando foi dez horas da manhã, o homem respondeu, minha gente, me deu vontade de, sabe, se pudesse sentar o porrete na cabeça dele pelo telefone, sabe, assim, seria muito bom, mas tudo bem, né? Aí ele pegou e falou que não viria, e é isso, minha gente, e pronto, só isso mesmo. Aí as crianças tiraram a roupa, né, ficaram aí sem ir pra escola mais uma vez, e foi isso, aí eu tava aqui dando continuidade na arrumação da casa, organizei meu quarto lá todo, né, as camas, aí agora eu fui aqui passar um paninho no sofá, que tá boa do Borogodô também. É que eu queria deixar a casa toda organizadinha, toda limpinha, né, minha gente, porque a gente vai ter que ir na cidade, quando eu vou na cidade, eu gosto de deixar os trens tudo limpinho, tudo organizado, pra quando eu chegar, tiver tudo, né, tudo pra correr. Eu queria que só, né, esse negócio de tá correndo atrás dos trens, né, pra poder organizar esse negócio de casamento, eu tenho que tá comprando os negócios, tem que ir na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí a gente já vai também levar os convites agora. Não, você já vai levar os convites agora, sim, o iPhone, né, pra as pessoas ficarem tudo espertas, né, tudo assim, ligadas, porque nós já estamos no mês de agosto, passando setembro, outubro já é, né, o casamento, tá tentando o casamento. Gente, eu fico muito frustrada, eu fico muito chateada, eu fico muito triste quando eu não posto vídeos aqui no canal, entendeu? Eu não é porque eu quero, então assim, ai, não vou postar pelanca nenhuma de vida, porque não tem jeito mesmo, as consequências, as coisas que acontecem, né, minha gente, me impedem de fazer isso, e aí acaba, né, que é isso a vida, né. Aí, algumas pessoas falam assim, Gabriela, vai embora da fazenda logo pra sua casinha, sua casa tá tão bonitinha, tão arrumadinha, já dá pra você morar, já dá pra você ir embora. Não, gente, sabe assim, eu também não vou ficar dando explicações aqui sobre tudo que aconteceu na minha vida. As pessoas notaram também que foi uma mudança muito repentina da minha parte, que eu tava louca pra minha casa, que eu queria muito mudar logo pra minha casa, e aí eu falei assim, eu quero mudar no final do ano, eu quero ir embora logo, eu quero ir embora daqui da fazenda, eu quero ir pra minha casinha. Era o que eu mais queria no meu coração, era isso, minha gente, mas só que de repente tudo mudou e as pessoas tão achando esquisito, estranho, por quê? Porque a gente já pintou as paredes da casa aqui, né, a gente mesmo se esforçou pra pintar as paredes da casa, organizamos mais ou menos o banheiro e tudo mais as coisas aqui, né, porque se a gente não fizer, né, gente, ninguém faz, então, pra deixar a casa mais confortável pra gente, por quê? Porque no momento eu não sinto no meu coração de ir pra minha casa agora, muitas pessoas falaram assim, mudado assim, tão de repente de opinião e é isso, minha gente, sabe, sou uma pessoa que eu não ajo, assim, com desespero, eu não ajo assim, sem pensar não, sabe, gente, eu penso muito, eu coloco nas mãos de Deus e peço a direção dele pra tudo na minha vida e se ele falar vai, eu vou, se ele falar não vai, eu não vou não, entendeu, minha gente, se eu não sentir no meu coração de ir embora, eu não vou de jeito nenhum. Coisas, sabe assim, meu povo, que muitas pessoas não identificam, não vão saber o que tá acontecendo na minha vida, nem nada, porque eu não costumo ficar falando tudo do que acontece na minha vida e tudo mais, às vezes acontecem coisas assim comigo que eu não gosto de tá falando, entendeu, minha gente, então eu prefiro ficar em silêncio do que ficar revelando tudo, algumas coisas, as coisas que eu já falo, as pessoas já são absurdos, né, então tipo assim, eu prefiro manter as outras coisas no todo e qualquer ser humano, né, passa por problemas, passa por coisas na vida, né, todo mundo passa por problemas, por dificuldades na vida, né, todo mundo passa por essas coisas assim, só que eu sou uma pessoa que não expõe tudo, tudo, tudo na minha vida, sabe, minha gente, eu sou uma pessoa que, eu tenho problemas, eu passo por dificuldades, eu choro, eu passo por tristezas, eu passo por tudo quanto é tipo de coisa na minha vida, sabe, gente, só que eu não fico expondo tudo assim, não, entendeu, minha gente, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, ela expôs muito a vida dela aqui na internet, sabe, mas eu não falei, gente, assim, tudo que eu já, que muitas outras blogueiras falam, né, e tudo expõe, tudo não, gente, eu deixo a maioria das coisas da minha vida em off, sabe, e como eu decidi que ia ficar aqui na fazenda, eu só falei mesmo que eu achei que era necessário de eu falar, né, para as pessoas entenderem realmente o que estava acontecendo, então eu não sinto no meu coração agora de ir para a minha casa, entendeu, minha gente, e passa por perrengues aqui na roça, passa mesmo, é difícil, não é nada fácil, as coisas, né, minha gente, é assim mesmo, são coisas da vida, né, minha gente, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por esse tipo de coisa na vida, né, assim, a vida não é um morango, as coisas não são bem assim, muitas pessoas não conseguem entender certas coisas, porque eu, às vezes eu deixo mesmo assim, subentendido, né, muitas pessoas não conseguem entender o que está acontecendo e tudo mais, e se eu for falar mais, eu acabo expondo coisas que eu não gostaria de expor, mas, é assim mesmo, né, minha gente, e agora eu peguei e fui aqui organizando essa parte aqui da cozinha, né, meninas, e fui assim, organizando, olha só, tá fubá zaiada tudo aqui nesse armário, vocês estão vendo, meio mundo de fubá, meio mundo de tranheira, ó, fui organizando ali os potes, né, que estava tudo, por que que minha cozinha está desse jeito, minha gente, eu deixei Maria Vitória fazer alguma coisa aqui, botando essas fubá zaiadas tudo quanto é canto, sujando a minha cozinha todinha, agora eu estava limpando aqui, né, mulher, meu negocinho de veja que é veja, esbagaçou, aí eu estou tendo que borrifar dessa maneira aí, que eu vejo, que não é veja, que eu fiz caseiro, né, as pessoas perguntam, nossa, que é isso que tem nesse veja, que não é veja, vinagre e detergente, simplesmente isso, aí borrifa o trem aí, estou borrifando assim, o negócio todo malacabado velho, porque esbagaçou, espatifou, entendeu, e agora eu estou tendo que fazer desse jeito, o negócio de borrifar, minha gente, você espirra ele, ele não volta o trenzinho, para você espirrar milhões de vezes não, você borrifa e ele fica paradão, entendeu, eu não sei explicar para você, isso aqui esbagaçou, aí esse outro armário também, já fui logo arrancando o pedaço dele, que está espatifado também ali, aquele negócio, só que aí eu peguei e comprei um adesivo, tipo, parecendo madeira, e eu acho, tipo assim, que não é igual na pia, que você coloca o adesivo lá, para poder negociar, envelopar a pia, e quando eu coloco aqui, não vai molhar, não vai ter esse negócio tudo, eu acho que vai dar mais certo, do que lá na pia, que não valeu bosta nenhuma, então acho que aqui no armário, pode ser que dê certo, para poder tampar esse trem aí, que está nesse armário, acabou ficando meio esquisito, meio feio e velho, o armário assim, arrancado, aquelas partes pretas lá, então agora eu vou passar um adesivo amadeirado, limpei o fogão, que eu fiz a mágica duas vezes, que não deu certo, não sei porque, eu errei na edição aqui, aí agora eu fiz a mágica do dedo duas vezes, mas limpei, tudo clean, tudo clean, minha gente, agora ficou aí a lixaiada, que eu tirei do fogão, do armário, do fogão a lenha, né minha gente, e aí fui varrendo, né mulher, varrendo tudo assim, ó, tirando tudo isso, estão vendo, esses negócios que estão no chão ali, são respingos de tinta, que eu não limpei, nem vou limpar, estou nem ligando para nada, vou deixar assim mesmo, entendeu, e é isso, já está bom de maraconta, vai saindo com o tempo esses trem, né, mágica também, da fada, da magia, da limpeza, da faxina, organizei toda a pia novamente, lavei, aí Gabriela, lava louça aqui neste local, agora vamos para o ambiente, né, que está sendo assim, muito favorável a limpeza aqui para mim, apesar que vocês estão vendo aí, né, que estava assim ó, muito coisado, olha ali, bem no cantinho do poste de creme, tem uma perereca, gente sério, eu deixei ela quietinha lá, sendo feliz, né, na vida dela, aí eu fui tacando aqui, o último tiquinho de detergente que tinha, ó, coloquei água dentro, para poder enterar, porque estamos aqui, não fiz compras ainda, não comprei material de limpeza, não comprei pelanca nenhuma, então, estou colocando o restinho de detergente que tinha aqui, para poder estar lavando esse banheiro, eu estava sentindo no meu coração, que a energia ia embora daqui a pouco novamente, aí aqui, esse banheiro estava com a luz acesa, iluminado pela rig light, como vocês estão vendo, aí eu fui passando a bucha assim ó, em tudo quanto é canto, né, lavando ali o vaso, lavei a pia ali também, não pode lascar água nos trenes, senão ó, a energia pifou nesse exato momento, estão vendo? Quando eu vi foi pum, né, foi isso, aí eu peguei e falei assim, vou manter a calma, né, querida, vou manter a calma, não vou jogar tudo para o alto, espatifar tudo dentro desse banheiro aqui, esbagaçar os trens, tudo de raiva e tudo mais, não, vou continuar a minha limpeza aqui, eu dei um jeito ali mais ou menos, liguei o flash do celular, para acabar com a bateria mais rápido, como vocês puderam perceber, porque gasta mais rápido mesmo o trem, aí pronto minha gente, agora eu peguei a escovinha do vaso, fui lavando ali ó, entendeu? Desse modelo, lavei o vaso todinho, lavei a pia, lavei tudo os trens, agora eu ia limpar o chão ó, estava cheio de terra, só que aqui gente, com aquela tinta que eu usei, né, a facilidade está muito maravilhosa na limpeza desse banheiro, e ficou bom demais da conta, para poder estar limpando, né, taquei o resto da detergente no chão aí, que eu tinha tacado, como eu falei para vocês, aí fui lavando o chão, lavando as paredes, tudo ali ó mulher, entendeu? Desse modelo no escuro mesmo, porque essa casa é super escura, mesmo você com o flash do celular ligado, fica muito escuro, entendeu? O banheiro, a casa, tudo mais, então é isso, aí dificulta bastante na vida da cidadã brasileira, trabalhadora rural, que mora na roça, e tem que gravar os vídeos no breu, porque a energia vai embora direto, e é isso minha gente, a energia acabou e tudo mais, mas é a vida, né? Aí fui tacando água ali tudo, para poder estar enxaguando esse banheiro, aí depois que eu lavei tudo ali, lavei a pia, lavei as paredes, lavei o chão, agora eu fui tacando água para poder estar enxaguando, os trem tudo minha gente, aí eu já estava cansando de ficar pegando água nesse balde em véi, e o gunienta, entendeu? Pense pelo lado positivo, queridas, tipo assim, esse chuveiro, vou explicar para vocês o que acontece, quando você trisca nele, se você tiver com molhada demais da conta, tiver com machucadinho no dedo, ou qualquer outra coisa, você pega naquele trem de ferro lá, dá choque, algumas pessoas falam assim, não, é por causa disso aqui, tem que não sei o que, não sei o que lá, mas não gente, por causa da água, que tem um negócio na água, que você liga ela, e aí quando está no quente, dá choque, entendeu? Você leva um choque assim, sabe? Aí, aqui, estava vendo pelo lado positivo, que eu peguei essa mangueirinha, e estou pegando o negócio do chuveiro lá, não estou levando choque pela canina, por quê? Porque não tem energia elétrica, então eu peguei a mangueirinha aí, do negócio do chuveiro, e fui tacando água em todas as paredes, em todos os lugares, lavando, enxaguando, tudo mais, aí agora eu lavei ali a piazinha também, depois vou passar um paninho, taquei desinfetante no vaso, no chão, em tudo quanto é lugar, minha gente, para ficar um banheiro bem cheirosinho, maravilhoso, né minha gente? Pronto gente, finalizei aqui a limpeza do banheiro, ficou maravilhoso, aí aqui, como eu não lasquei água no negocinho ali, eu simplesmente limpei, com um paninho de chão ali, limpinho, né minha gente? Passei no espelho também, e tudo mais. Mulher, eu que estou aqui sem energia elétrica nessa casa, que sabe assim, que eu fico muito nervosa, irritada quando está sem energia elétrica, que a casa fica escura, eu tenho que gravar meus vídeos, o celular descarrega e tudo mais, estou conseguindo fazer a limpeza da casa aqui, mulher? Você que está aí na sua casa aí, você não vai fazer nada não? Hã? Hein querida? Pelo amor de Deus, olha só como é que está aqui esse negócio, aí o celular já estava quase descarregando, e eu dei continuidade, porque eu falei assim, não vou desistir hoje, não vou dar esse gostinho para o inimigo, entendeu? Eu confundi o inimigo nesse vídeo, tá bom minha filha? Confundi o inimigo, ele ficou muito confundido, ele falou assim, nossa, essas coisas acontecendo, e essa mulher continua aí, firme e forte, toda feliz, coisada assim, gente, é isso a vida da cidadana brasileira, trabalhadora rural, entendeu? Você finge que está feliz, e é isso, aí fui aqui arrastando toda a água, joguei água na casa toda, tudo, e fui arrastando agora, entendeu minha gente? E esfreguei bem aqui essa sala, porque estava o outro borogodô, aí agora eu taquei água em tudo, e fui arrastando assim, entendeu? Essa parte aqui da cozinha também, no quarto da bagunça, não pode estar tacando água, peguei esses galões de água que estavam aí também, que aqui a falta, não é só a falta de energia não, querida, a falta de água também, sabe? É a vida, minha filha. Aí peguei os galões de água que estavam ali, coloquei lá no quarto da bagunça, fui agora lavando essa outra parte aqui, já estava finalizando para a honra e glória do Senhor Jesus, aí daqui a pouco é só, eu só vou passar um paninho na casa que vocês vão ver, né? Para poder ficar tudo plinto, tudo plinto, tudo maravilhoso, né mulher? E é isso, nem eu estava acreditando, sabe assim? Porque eu já estava quase finalizando a limpeza da casa, também, né? Se não finalizasse tudo assim, coisado assim, porque fiquei esse monte de dia aí tentando faxinar essa casa, tentando coisar isso, agora que deu certo mesmo, faltando energia, é isso, né? Se eu não conseguisse também nesse horário. Pelo amor de Deus, né querida? Agora eu joguei aqui o desinfetantezinho na casa todinha para ficar tudo cheirosinho também, dessa vez eu estou usando o Pinho Sol, que eu comprei um bem pequenininho, baratinho mesmo, só para poder dar aquele cheirinho maravilhoso aqui na casa, ó, fui passando assim na cozinha também, passei no quarto das crianças, passei no meu quarto, passei no quarto da bagunça, agora eu já estava finalizando aqui, ó, nessa parte aqui da cozinha, né? Passei na sala e tudo mais, gente, ficou muito cheirosinho, a casa muito limpinha, tudo organizado, entendeu? Amei, amei, não gostei, asmei, deu? E é isso, ó. Tudo clean, tudo clean, olha só, que maravilha, tudo maravilhoso, gente, isso aqui é uma paz maravilhosa, olha só. Gente, a paz reina na casa quando está tudo limpinho, tudo organizado, mesmo sem energia elétrica, não estou nem ligando, entendeu? Está tudo organizadinho, tudo clean, tudo clean, e é isso, mulher, finalizei a limpeza da casa e foi isso aí, ó, maravilhoso. Bom, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui agora, porque foi a única hora que eu consegui finalizar, tem energia elétrica, milagrosamente agora, hoje não faltou, graças a Deus, e aí, eu deixei para finalizar esse vídeo agora, porque não deu, né, para poder fazer o restante do vídeo, porque o celular descarregou e tudo mais, gente, estava horrível, 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 horrível esse negócio aqui, toda hora cai a energia, toda hora não, 10 horas cai a energia quando ela ia para voltar só à noite, e aí depois, no outro dia, já caía de novo, é assim, gente, não sei se é por conta do vento, tem alguma árvore que está atrapalhando, que está batendo nos fios, alguma coisa assim, não sei o que está acontecendo, eles também não falaram nada, e não é só aqui na fazenda, era geral, então, das outras vezes que estava faltando energia, a gente era só para a gente aqui, só mesmo para a gente aqui da fazenda, entendeu, que às vezes aquela canela dali do poste caía, e aí, quando eles vinham arrumar, a gente era com 3, 4 dias que eles vinham, para poder vir aqui diretamente na fazenda, para estar arrumando, e aí, toda vez estava caindo a canela, toda vez estava caindo a canela do poste, e a gente ficava sem energia, não é minha gente, e aí, essas coisas sempre acontecem, aí dessa vez, gente, é geral, era geral, entendeu, toda vez, 10 horas estava caindo energia, não sei se estava fazendo manutenção, alguma coisa assim, ou se era por conta do vento mesmo, mas todas as pessoas aqui em volta, estavam ficando sem energia, então, por isso eles vinham mais rápido, eles vinham, quando eram 10 horas, aí, faltava energia, quando era a noite, eles vinham, arrumavam e tudo mais, a gente ficava, né, o dia todo sem energia, a noite voltava energia, quando era no outro dia, 10 horas de novo, pifava novamente, né, gente, e aí, não dava pra fazer nada, porque eu começava a gravar e tudo mais, e alguns vídeos que eu gravava, eu apagava pra lá, porque não dava pra terminar, e aí, ficou desse jeito esse vídeo, né, gente, um pedaço aqui, outro pedaço lá, e tudo mais, aí é agora que eu estou finalizando, né, minha gente, é bem complicado, vocês sabem como é que é, é difícil e tudo mais, algumas pessoas falam, nossa, Gabriel sumiu e tudo mais, mas acontecem essas coisas, né, gente, assim, que realmente foge do nosso controle, não tem como fazer nada, né, não tá nas nossas mãos pra poder fazer alguma coisa, tudo mais, eles que tem que vir e resolver, tem que depender deles pra tá resolvendo as coisas, né, gente, e é bem difícil, quando você depende dos outros pra poder tá, é, resolver esses problemas, e tudo mais, tem que ter paciência, né, gente, se tiver paciência, né, a gente endóida, enlouquece, mas é isso, né, meu povo, aí agora eu vou finalizar esse vídeo, né, espero que agora, né, esteja tudo normal, esteja tudo direitinho, né, minha gente, e foi isso daí, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.